Já de Picon surge sem maquiagem, beleza impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Recentemente, a atriz e influenciadora digital compartilhou registros encantadores em suas redes sociais. Nas imagens, a gata apareceu de cara limpa, sem maquiagem, ressaltando sua pele natural e as sardas. Eu, só que sem maquiagem e muitas sardinhas, disse ela na legenda da postagem, em que recebeu muitos elogios de seus fãs e admiradores. Você já veio perfeitinha de fábrica, suspirou um seguidor. As sardinhas são seu charme, garantiu outro fã. Linda demais, concordou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Jade Picon? E do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.